Era mocinho Sair de casa, clareava o dia, eu me aprontei A minha mãe me perguntou, diga meu filho pra onde vais? Não respondi, só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai Ao despedir chora aos que ficam, também chora quem se vai Fiquei na espora, o meu tordilho, olhei pra trás por despedida Chorava irmão, chorava irmã, chorava o pai e mãe querida Também chorava a estrada fora, o meu cavalo galopando Olhava a mata orvalhada, ouvia os pássaros cantando Pela mocinha que eu amava, eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo, fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante, quem me amava eu a deixei Não fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás Mas no momento em que melhore, eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos e de lá não sair jamais Os irmãos devem estar casados e os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda amo, se ela casou felicidades Se não casou ainda me espera, vamos unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes, morre pra sempre a saudade Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Sem saber o que falar Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor E as feridas dessa vida eu quero esquecer Eu procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Eu procuro um amor Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Eu procuro um amor Eu procuro um amor Eu procuro um amor Até o fim Obrigado por assistir